E aí, Maniagos por Corrida! Último vídeo da série Como Começar a Correr Hoje fiz um vídeo sem roteiro, sem tema Só pra gente encerrar a série Contar como é que foi, como é que foram os treinamentos um pouco E quero ouvir de vocês como que foi o treinamento Como que foram os seus primeiros 5 quilômetros Muita gente mandou contando o que fez no mesmo fim de semana que eu também Os 5 quilômetros, então comenta aqui como é que foi Foi fácil, foi difícil? Lembrando, esta é uma série desenvolvida pra quem quer começar a correr Com seus primeiros 5 quilômetros Se você está chegando aqui e está procurando uma planilha Tenha aqui na descrição do vídeo Planilha de treinamento pra iniciantes de 5 quilômetros E aqui no card você pode assistir o vídeo, o primeiro vídeo da série E aí assistir a série inteira e acompanhar E mesmo que você esteja assistindo esse vídeo em 2022, 2023, 2030 Comenta aqui como é que foi os seus 5 quilômetros Que mesmo depois de muito tempo a gente vai ver o seu comentário E a gente quer saber que as pessoas continuam começando a correr Recapitulando brevemente, eu já corria Desenvolvemos esse treinamento Eu como o corredor iniciante, já que eu estava parado depois de um tempo E o José Geraldo de Lima como meu treinador Buscando ajudar quem está procurando começar a correr E queria fazer os seus primeiros 5 quilômetros Ou começar uma atividade física E aí a gente colocou os 5 quilômetros como meta Para ajudar essas pessoas que querem sair do sofá Então no começo da série eu falei que a gente queria incentivar as pessoas a correr Mostrar que é possível correr E que se uma pessoa falasse para mim Olha, comecei a correr A planilha que o Heraldo desenvolveu ajudou A série que vocês apresentaram ajudou Estou fazendo um treino com vocês E que isso seria muito legal Que eu já estaria satisfeito Porque uma pessoa teria saído do sofá E começado a correr O feedback que a gente recebeu foi muito maior Muita gente mandou mensagem falando Que estava utilizando os vídeos de alguma forma Seja pela planilha de treinamento Seja utilizando como motivação Seja acompanhando a gente A participação do Heraldo foi incrível nas lives A gente teve uma interação muito legal Muita dúvida bacana Tanto que virou um monte de vídeo A gente está esse hoje O que era para ser uma série de 12 vídeos 13 vídeos na verdade Mais 6 lives E a gente já tem mais de 50 vídeos postados Porque gerou muita dúvida do pessoal E as dúvidas foram gerando vídeos bem bacanas Com as falas do Heraldo Ajudou muita gente Foi uma série que deu muito prazer Já estou até sentindo falta Foi muito bacana E foi muito legal que a gente teve que mostrar A nossa adaptação Num mundo que Hoje a gente vive Justamente com base Na nossa adaptabilidade É um mundo que a gente vive Constantemente precisando se adaptar De termos adaptabilidade Porque a adaptabilidade A adaptabilidade E por que isso? Porque a gente está vivendo hoje Em março, abril de 2021 Uma pandemia Aqui no Brasil a coisa está bem feia Então a gente nunca sabe Se a gente vai poder sair pra rua ou não A corrida Não é só a corrida A corrida tem que se adaptar na nossa vida Enquanto família Enquanto profissionais Enquanto as nossas horas de lazer E de convívio social com os nossos amigos Fora da pandemia A gente tem todas essas nuances da nossa vida Pra que a gente consiga encaixar a corrida E numa pandemia Talvez só tirando a parte do convívio social E aí a gente tem que encaixar os treinamentos nisso também Então acho que foi bem legal mostrar As dificuldades que a gente tem E aí as lives também ajudaram Pra gente conversar E mostrar Olha, tem um dia que eu vou perder um treino E o Heraldo falou muito bem sobre isso A gente viu aqui na série também A importância de você ter metas Pra se motivar Segurança A gente viu aqui na série Que a gente saiu pra correr um dia E deu de carro com o tiroteio É... Foi o dia que a Carol correu mais rápido na vida Inclusive aí Me largou pra trás A gente viu aqui como traçaram uma rota antecipadamente Prevendo isso nesse mesmo dia do tiroteio A gente viu uma série de coisas que envolvem a corrida Que mostram que a corrida Não é só colocar um shorts Ou uma calça leve E uma camiseta E sair pra rua pra correr A dificuldade que eu tenho Não necessariamente Vai ser a dificuldade que você tem Então a gente tentou englobar nessa série O máximo de conteúdo possível Pra que você iniciante tenha conteúdo Muito bem Agora que a série acabou Está acabando Eu queria fazer um pedido pra vocês Vocês correram seus primeiros 5km Não parem de correr Continuem correndo Você viu que com um treinamento adequado Você conseguiu fazer os 5km Então Busca uma planilha de repente Pra você correr os 5km mais rápido Faz essa planilha de novo Tentando baixar os seus tempos Compara o tempo que você registrou lá Tenta fazer daqui 3 meses 5km mais rápido Ou Se você acha que já está rápido o suficiente Buscar um treinamento pra 10km De repente procurar uma assessoria Temos aí o clube em grande corrida Que tem atendimento online Tem um atendimento personalizado Pelos atletas Então Você tem também na internet Se você quer buscar outras distâncias Tem planilhas Que não são planilhas personalizadas Não vão te dar a mesma qualidade De uma assessoria de corrida Que vai acompanhar o seu desenvolvimento Mas O importante é não ficar parado Agora que você conseguiu os 5km Busque uma nova motivação Porque se você continuar correndo Se você voltar Por exemplo Se você corria Sem nenhum tipo de treinamento Saiu pra correr 3 vezes por semana 3km 4km 5km E aí resolveu buscar uma planilha mesmo O treinamento fez essa planilha Que o Zé Aldo disponibilizou pra gente E agora você não tem mais uma planilha base Busca outra Pra você ter uma motivação Não deixe o sofá voltar pra sua vida É um pedido que eu faço pra vocês Continuem se movimentando Continuem correndo Continuem praticando atividade física A corrida é algo que só nos traz bem Se você pegar o primeiro vídeo da série Eu falava futuros maníacos por corrida E agora você já é um maníaco por corrida Eu tenho certeza E continue assim Porque isso só vai fazer bem na sua vida Último recado No sábado A gente encerra a série de verdade E aí com a nossa grande estrela O mestre José Geraldo Eu estarei aqui com ele Para apresentarmos a última live Para tirar as últimas dúvidas Se você tem dúvidas sobre corrida de rua É a tua última oportunidade de tirar Com o mestre José Geraldo Depois disso só entrando pro Clubingão Então sábado 17 de abril Às 19h Mestre Geraldo E eu estaremos aqui Falando sobre o encerramento da série Passando meu último feedback pra ele De como foi a série Como começar a correr 5km em 13 semanas Tá bom? Pessoal já falei demais Quero agora agradecer vocês Que mais uma vez Que mandaram mensagem Que mandaram mensagem Depois que eu concluí Mandando parabéns Foi muita gente Mandar mensagem ao longo do tempo Mandando apoio Falando que tava Que tava treinando junto É... Agradecer mais uma vez O Marcel e o Marcão Pelo espaço aqui no Mania de Corrida Toparam mais um projeto maluco meu É... Uma vez por ano Eu invento uma maluquice Ano passado foi uma maratona andando Dentro de casa Agora foram 5km correndo Vamos ver o que a gente inventa mais pra frente Então obrigado Marcel e Marcão Pela parceria de sempre Pelo espaço aqui Por confiar no trabalho E... E... Ajudar também o pessoal Que tá começando a correr Agradecer ao Clube Engar de Corrida O Zé Heraldo Que montou as planilhas A Lilian Com o trabalho Que ela faz também Junto com os alunos É... Eu enquanto aluno Todo apoio que os dois dão pra gente Que somos alunos Eu só tenho coisas boas pra falar Do Clube Engar E mais uma vez Acreditaram nesse projeto Que é um projeto que a gente apresentou Acreditaram que podia dar certo E deu muito certo Tenho certeza disso Então... Muito obrigado mais uma vez Pela parceria de vocês E... É isso Nos encontramos no sábado Deixa um like pra ajudar a firma Comenta aqui mais uma vez O que você achou da série E... Sábado Não se esqueça Dez nove horas Coloca aí na tua agenda Eu e mestre José Heraldo Com a última live da série Como começar a correr Muito obrigado a você que Me aguentou falando até agora E até sábado Tchau